Bem-Estar e Movimento, apresentação Márcio Atala Olá a todos, o Bem-Estar e Movimento está começando e hoje a gente vai falar sobre ciclismo. Um dos esportes que mais cresceu ultimamente, um aumento de 118% dos praticantes. E isso se deu no meio de uma pandemia, onde as pessoas descobriram que também podiam se locomover através da bicicleta. O meu convidado de hoje, ele vai falar não só do ciclismo como meio de transporte, mas mais do que isso, como esporte. E para falar sobre esse assunto, o meu convidado de hoje é um ciclista profissional, Francisco Chamorro, muito mais conhecido como Chachá. Seja muito bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouco da minha experiência do ciclismo, do bem-estar, da saúde e da longevidade. Chachá ou Chamorro, como que eu te chamo? Podem me chamar do Chamorro. Chamorro. Então, antes da gente começar a falar dos benefícios do ciclismo, seja como esporte, seja como meio de transporte, eu queria que você me contasse um pouco a sua história com a bicicleta. Como que nasceu essa paixão? Bom, eu, dos 14 anos, quando estudava, jogava, fazia todo aquele tipo de esporte espontaneamente, por natureza, jogava futebol, era basquete, era handball, tudo. Deixa eu só te interromper uma coisa. Com esse sotaque, você não é brasileiro, né? Eu sou argentino, eu não consigo perder meu. E você estudava aqui ou na Argentina? Na Argentina, tinha 14 anos. Até que um momento, um amigo meu, que estudava comigo, falou, ah, vamos correr de bicicleta. A gente tinha muita competição, tipo, nos bairros, as famílias se organizam, as federações de ciclismo para fazer corrida no bairro, para incentivar as crianças a pedalar no próprio bairro. Então, a gente fechava dos quarteirões daqui, fazia a corrida e assim começou toda a minha trajetória com a bicicleta. Aí comecei a deixar de lado o futebol e comecei a focar mais na bicicleta, comecei a trabalhar em lojas de bicicleta, estudava. E assim começou toda a minha história. E aconteceu tudo muito rápido para mim. Você começou com 14 anos. A Argentina, você foi muito incentivado, existia muito apoio para o esporte, ciclismo, ou foi uma coisa que você foi correndo atrás, um esforço muito mais pessoal? Incentivo mesmo, porque é bem cultural o ciclismo, o esporte, muitos amigos que pedalavam. E já eu assistia a corrida, tinha uma corrida de circuito, de ciclismo mesmo, a um quilômetro da minha casa. Então, todo fim de semana eu ia assistir a corrida, porque se juntava tudo, tipo um encontro, que nem você ir na praça, encontrar os amigos e assistir a corrida de bicicleta. Dali já saía e ia assistir o jogo de futebol e assim íamos sucessivamente. E quando você começou a entrar nessas competições, você logo teve um desempenho bom ou você foi aquele cara que gostou do esporte e aí, através do esforço, foi se superando e conseguindo um destaque? Não, eu tive um desempenho bom, porque meu amigo me descobriu, que tinha a mesma idade que eu, e ele tinha uma família dele tradicional no ciclismo já. Tinha de nomes, antigo, do seu avô. Então, um dia saímos para treinar, eu com a minha mãe, que ele com a dele, dele era muito melhor, porque o meu foco não era o ciclismo. Então, fizemos um sprint, eu abri, tipo, três, quatro bicicletas dele, que era melhor e ele só fazia isso, não jogava futebol, não fazia handebol, não fazia basquete, nada. Aí ele me chamava de negro. Negro, você é um velocista? Me disse, vou falar com o meu pai para te trazer para a equipe. Aí ele conversou com o pai, falou, vem aqui, montaram uma bike para mim. Só que montaram uma bike, também já me colocaram para trabalhar junto na loja, aí começou tudo. E aí meu pai me deu um incentivo, me deu uma bike, eu tinha, é um esporte caro o ciclismo, aí eu trabalhava meio período de oito da manhã, meio dia, na loja desse meu amigo. E de tarde íamos treinar, voltava, era noite, ia estudar com ele. Entendi, você sabe que, você falando disso, eu lembro quando eu era moleque, eu sou de Belo Horizonte. E tinha umas corridas de bicicleta no colégio militar, e eu estudava no colégio militar. E eu nunca quis participar, eu sempre tive medo, porque a primeira corrida que eu fui assistir, na hora que a galera saiu, caiu um monte. Aí eu falei, eu estou fora desse esporte, decidi pelo futebol, me ferrei, machuquei muito mais. Mas, realmente, isso acaba, quando você tem esse contato com o esporte, enquanto jovem, isso acaba motivando. Sim, eu gostei porque, o que me motivou mais? Ter competições perto da minha casa. Tinha pouco custo, só tinha, fazia o que eu queria, tinha tudo perto, em volta da minha cidade. Era uma cidade universitária, tinha corrida na minha cidade, a 50 quilômetros tinha outra corrida. E eu não precisava de, era só escolher onde eu queria ir correr, competir, ir com meus amigos, passar um fim de semana legal. E todas as coisas que faz de criança, né? Até que foi, passou um ano, dois, comecei a competir no meu primeiro campeonato argentino. Saí campeão argentino já de júnior, e aí ciclistas, as equipes já começam a olhar de outra forma. Saí campeão argentino e já me veio automaticamente um convite para ir para a Europa. Eu nem esperava isso. Aí fiquei, aceitei, claro, fiquei dois anos competindo na Europa, pouca experiência, sofri demais, aprendi muito. Você tinha quantos anos? 16? 16 anos. Quantos anos você tem agora, Xuxa? 41. 41. Caramba. E fala uma coisa, como você veio parar no Brasil? Tinha uns brasileiros que iam para a minha cidade, correr, e nós tínhamos um alojamento, um apartamento da equipe, que eles ficavam lá. E como eu morava na cidade, ficavam correndo. Aí os brasileiros, eu convidei um dia para jantar em casa, falaram, ok, para o Brasil. Eu falei, quero, mas eu falei, ah, você tem que falar com a minha equipe lá na Europa, porque eu estava de férias no verão daqui da Sudamérica. Estava de férias a ver se eles autorizam. Não, vamos. Aí vim para Santos, correr uma prova tradicional que se chama tornoio de verão. E eu já tinha passado o meu primeiro ano em Sub-23, e aí eu decidi correr na Elite. Fui muito bem, fiquei em quarto em algumas etapas, fiquei em quinto, acho que na geral. E o técnico, nessa época da Caloi, que era a equipe mais forte e profissional que tinha aqui no Brasil, ele falou, quer, vim correr com a gente, você é um menino novo, a gente precisa de um menino novo que nem você. E que seja velocista, porque temos pouco velocista, então a gente precisa fazer uma construção de velocistas. E vimos que você tem potencial. Eu falei, ah, conversei, fechei os números com ele, os números fechavam para mim, e falei, ah, vou ficar na temporada aqui, para ver o que aconteça. Falei com o meu pai no Brasil, falei com o meu pai, falei, ah, se você está bem ali, está mais perto de casa, ele falou, fica ali, o nariz o texto. Só que daí fui ficando, fui ficando, fiquei até hoje. Pô, e o ciclismo, ele é um esporte que ele cresceu muito, né? Eu lembro, eu fiz um programa aqui no Brasil chamado Medida Certa, né? E eu lembro que na primeira temporada, eu levei uma das participantes para subir o Cristo de bicicleta. E ela gostava de pedalar. E tinham poucos grupos no Rio. Hoje você vai lá, é absurdo. Aqui em São Paulo também, você vê como cresceu. Ali na USP, que foi onde eu estudei, você só via grupo de corrida. Hoje não. Hoje você já vê. Hoje você vê que temos aqui na ciclovia do Rio Pinheiro, um trechinho que está em obra ainda. Tem um trecho de sete quilômetros e meio para ir, sete para a volta. Da, quinze quilômetros na volta. Terça, quarta e domingo, terça, quarta e quinta, de cinco da manhã a nove da manhã, rodam entre 600 a 1.200 ciclistas nesse trechinho. Fora as que estão espalhadas na USP. Tiraram os quebra-molas da pista? Tiraram, porque dava muito acidente. Pelo amor de Deus. Eu também, em uma das edições do Medida Certa, eu levei o Ronaldo Fenômeno para pedalar. Eu me lembro, acho que eu assisti. E a gente falava, pô, mas tem quebra-mola aqui. E isso atrapalhava na velocidade. Imagina que o navaique atinge, dependendo do clima, o vento que está na ciclovia, que é um trecho que venta muito. Às vezes, pega um vento nas costas, a galera anda entre 50 e 55 quilômetros por hora. Agora que você falou, o nosso cérebro é uma coisa danada. Você é argentino e aí você falou de vento. Aí eu lembrei uma coisa que aconteceu comigo, em talvez 2016 ou 2017, era aniversário de casamento dos meus pais. E a gente foi, era em Alagoas, numa cidade ali, litorânea. E a gente ficou lá toda a família para comemorar. E aí eu gosto muito de esporte e tal. Acordei de manhã e tinha o lance de pegar a bike lá do hotel e sair pedalando. E tinha um argentino que ficava ali comandando as bikes. E aí a gente sempre ficou com o pé atrás em relação ao argentino, com medo dele dar uma sacaneada na gente. E aí eu fui pegar a bike e ele falou assim, você vai pedalar? Eu falei, vou. Ele falou, cuidado com o vento. Aí eu falei, meu, esse cara está de sacanagem comigo. E aí eu fui pedalando, pedalei meia hora, 35 minutos. Cara, estava sobrando. Rapaz, para voltar. Eu pedalava e não saía do lugar. Não saía do lugar. Eu falava, meu Deus do céu. E eu só lembrava do argentino falando para mim, cuidado com o vento. Ficava o diavinho aqui. Eu cheguei assim, juro. Eu não lembro de ter feito nenhuma outra atividade na minha vida que, quando eu terminei, minha perna estava tão hipertrofiada. O ciclismo é um dos esportes mais duros, mais sofridos do mundo. Então, é um esporte que te ajuda em todos os tipos de... De forma tipo de trabalho, física, mental, psicológica. Porque, a partir do momento que você começa a sofrer em cima da bicicleta, você começa a ter outra leitura. Tanto como da vida, da família, do trabalho, tudo. Tem que sofrer. Sofrendo que você começa a ver a leitura, começa a ter a leitura das coisas. Porque você começa a entender como que eu posso liberar o sofrimento. Como que eu posso fazer para estar em uma intensidade, de uma limiar abaixo do sofrimento. Você começa a ver essas coisas. Eu gosto muito do ciclismo, da bicicleta, em relação à atividade física, qualidade de vida, por várias questões. Uma delas é que ela não causa impacto nas articulações. Hoje, a gente tem uma população no Brasil, entre obeso e sobrepeso, de mais de 60%. Você tem mais de 70% da população sedentária. Então, você começar pedalando, ele é mais confortável, porque você não machuca tanto as articulações. Você vai fortalecendo a musculatura da perna. Você ganha massa muscular, principalmente em membros inferiores. É isso mesmo. Sim. E as pessoas que estão começando a pedalar assim, ou querem começar, seria legal começar olhando o movimento. E deixar depois para ter uma leitura do corpo. Como assim? Você diz da técnica? Sim. A primeira coisa que você tem que olhar, quando você vai pedalar, você tem que olhar para o movimento. Estar abaixo do que eu te falei, do alimiar, do sofrimento. Depois você vai ter uma leitura do seu corpo e fala, Puta, estou sofrendo demais. Vou abaixar um pouco a intensidade. Começa a encaixar assim a tua... Respiração. Tudo. Você começa a encaixar tudo. Você começa a entender do teu corpo, da tua respiração, da tua capacidade. O ciclismo te dá outra leitura e você enxerga outros esportes com mais facilidade depois. Vamos falar disso depois, sobre como ele pode ser base para outros esportes. E aí depois eu conto minha experiência aqui em relação a isso. Outra coisa que eu queria falar, sabe o que é? Às vezes eu vejo na ciclovia muitos pais, daquilo que falamos do vento. Os pais levam as crianças de 4, 5 anos para fazer 15 quilômetros na ciclovia aqui, que é duríssima. As crianças terminam em saltos e nunca mais querem saber do esporte. E por falta de assessoramento dos pais. Vamos pedalar na ciclovia. Você vê as crianças, tipo, os pais têm que carregar as crianças, as crianças no chão, deitadas, chorando, porque é isso que eu te falei, horrível. É um sofrimento que se você torturar uma criança ou uma pessoa que está começando a pedalar, ela não quer saber mais sobre a bicicleta. É um sofrimento que faz todo esporte. Aí começa o retrocesso de ficar meio sedentário, não é muito sofrimento, não conseguir convencer a mente a voltar a fazer atividade física. Você sabe que uma das coisas que me chamam mais atenção, e eu queria uma dica sua, é em relação à posição de banco, guidão. Porque o que acontece? Às vezes eu vejo alguém pedalando, eu falo, cara, o joelho vai bater na orelha, de tão baixo que está o banco. Às vezes eu vejo alguém pedalar, a perna totalmente esticada. Para quem está começando agora, tem uma dica simples desse ajuste de banco e distância do guidão? Para quem está começando a pedalar, seria legal você sentar na bicicleta e conseguir apoiar os dois pés no chão. Se você sentar na bicicleta e conseguir colocar os dois pés no chão, está na altura ideal para você não se machucar e ter uma pedalada confortável, não ficar assado, não machucar o joelho, não atrofiar os músculos. Que beleza de dica, nunca tinha ouvido. E a distância do banco para a posição do braço? Eu falo de como você vai se sentir na pedalada, mas o ideal seria você, depois de uns dias que você pedalar, procurar um bike fit. Tá. Porque hoje tem muitos estudos de bike fit, fisiologia, e ele vai te encaixar na posição certa e você vai ficar confortável e não vai se machucar. Hoje, com as pessoas que estão sedentárias, saem para se aventurar com uma bicicleta e podem voltar machucados. Esse é um outro ponto. Hoje, tem locais e tem uma estrutura para que as pessoas possam praticar o ciclismo? Então, por exemplo, se a gente fala do Rio de Janeiro, eu sei que ali no aterro de manhã o pessoal acaba pedalando e você tem o trânsito fechado para carros, você tem ali o Cristo, enfim, você tem alguns lugares. Em São Paulo você tem a ciclovia, tem bastante... Aqui a galera pedala durante a semana na ciclovia, na USP. Na USP tem que acordar mais cedo porque fecha. A ciclovia fica aberta às 10 horas da noite, iluminada. A galera sempre se arruma um tempinho para pedalar, ou seja, de manhã, de 5 horas da manhã, de meio-dia no rio do almoço, ou depois do trabalho. De fim de semana, como fica muito cheia a ciclovia e a USP está fechada, tem muitas pessoas urbanas que vão pedalar, tipo os pais com o pai, com a família, aí fica muito difícil o trânsito... É, você não consegue desempenhar um trabalho muito físico. Com medo de, tipo, causar algum acidente. Então a galera vai para o interior, que seria aqui pertinho de São Paulo, na estradinha do Romero, que está na Castelo Branco, quilômetro 48, que pega Itup, Irapora e Cabreúva, e a galera treina aí. Um trecho que dá, tem subida, tem plano, tem um lugar bom para tomar um café, e dá para fazer 100 quilômetros com uma altimetria de 1.400. Tem todo tipo de terreno. Entendi, entendi. É, isso é importante, você tem a estrutura. E aí vão duas perguntas. Primeiro, eu preciso usar aquelas roupas coladas, porque, pô, aquilo me incomoda. E qual a vantagem de você usar uma sapatilha? A roupa colada é legal, porque ela não vai ficar assada. Você vai ficar mais aéreo, mais confortável, porque ele é um elástico que estica muito. Se você for com um short, por exemplo, normal, na bermuda, você vai voltar tudo assado, vai ficar desconfortável, ele vai ficar batendo que nem um sacolão. Sapatilha, você tem outro tipo de pedalada com a sapatilha, ela te dá mais segurança quando você se clipa no pedal. A sapatilha fica presa, você consegue levantar para baixo, para cima, ter uma pedalada redonda, trabalhar todas as articulações melhores da perna, do corpo. E se você não tiver esse tipo de sapatilha, você só vai trabalhar o movimento desse aqui. Você não consegue. A parte de você trazer o calcanhar para a bunda, você não traz. O movimento completo você não consegue. Agora, quem não... Porque usar sapatilha exige uma certa adaptação, né? Para não cair na bicicleta. Adapta, mas adapta rápido. Você desclipando para o lado, ela desclipa muito rápido a sapatilha. É uma boa estratégia você treinar antes numa bicicleta indoor? Sim, por causa do clipe seria legal. Eu treinava um pouco, mas eu... Depois que você treinar um pouco no indoor, o legal seria você sair na rua, porque é completamente diferente. A mesma coisa, vou te dar um exemplo aqui. Você está dirigindo um carro no videogame, e você pega um carro e vai sair na rua. Tá. Mas o menino é isso. É outra realidade. É outra realidade. E aí você tinha comentado, em relação à bicicleta, ao ciclismo, ser base para outros esportes. O ciclismo acaba exigindo absurdamente dos membros inferiores, sem impacto. Então, por exemplo, numa época ali de pandemia, que eu, enfim, precisava me preparar melhor para jogar vôlei, meus pais moram num condomínio que é impressionante. Ou é uma subida absurda ou é uma descida absurda. Então, não é um local... Claro, você vai pedalar, mas você faz baixa quilometragem, mas isso é um treino de tiro impressionante. E eu lembro que eu fiz isso durante a pandemia, eu ganhei muita massa muscular, perdi peso, e comecei a jogar melhor, porque eu era muito mais rápido, muito mais forte. Então, você vê, às vezes, as pessoas usando o ciclismo como base para algum outro esporte? Sim. O ciclismo é tão sofrido que, quando você mira para outro esporte, você fica tudo mais fácil. Porque você fala, sofrer tanto na bicicleta, jogar futebol aqui está tão fácil, tem outra leitura de jogo. E isso é o que acontece. Tanto que o ciclismo é praticado, às vezes, é praticado pelos pilotos de Fórmula 1. Sim. Moto, velocidade, são os que mandam em bicicleta. E você vê, acho que o Bernardinho pedala. Ele colocou a seleção brasileira para pedalar, para ele ter essa leitura do sofrimento, que não há esporte mais duro que o ciclismo. Aí os atletas entenderam que conseguem se desempenhar melhor no jogo e ter outra leitura do jogo. Entendi. Se você tivesse que dar aí algumas dicas para quem está começando, quais seriam? Que tipo de bicicleta escolher? Por onde começar? Começar primeiro, se você tiver uma bicicleta em casa, leva na loja, arruma e pedala para ver se você vai gostar do ciclismo. Se você gostou, melhora essa bicicleta, compre uma bicicleta barata, do que cabe dentro da sua condição, para ver se você vai dar continuidade. Não adianta, porque tem muita gente com condições que vai lá, compre uma bicicleta caríssima, que tem bicicleta que custa o valor de um carro, e pedala uma semana e fala, não quero mais saber de bicicleta. Então, começo olhando no que você tem em casa, no que você fala, estou gostando, vou fazer um pouco mais de investimento. E quando você menos esperar, você está pedalando todo dia, habitualmente, vira um hábito, e você está com um equipamento bom. Entrar num grupo de ciclismo para ter uma orientação inicial e também para ter um grupo para ser mais motivante é uma boa estratégia? Sim, mas a primeira coisa, você deveria procurar uma assessoria para eles te assessorarem um pouco como se comportar dentro de um pelotão, nos treinamentos, para você ter ideia, porque não é todo mundo que talvez tenha a mesma experiência, tem outros que são mais avançados, muito avançados, que andam mais rápido, então você vai mudando de fácil, você está no pelotão 1, depois vai para o 2, depois para o 3, mas é uma boa estratégia para aprender, primeiramente, porque quem está começando só sabe pedalar, quando você coloca no grupo, começa a entrar em pânico, pode causar um acidente. Você sabe que eu lembro que eu fui gravar um documentário em Copenhague e lá todo mundo anda de bicicleta, aliás, eu quero entrar nesse assunto aqui, e eu atrapalhei o trânsito, justamente por isso que você está falando, eles já sabem como se comportar ali, eu estava totalmente perdido, e aí eu vi as senhorinhas de 80, 85 anos passando por mim em uma velocidade absurda e reclamando ali, porque eu estava perdido, eu estava inseguro, eu não sabia se ia para lá, se ia para cá, então essa coisa de você aprender a se comportar é importante. Importante, o comportamento é tudo. Agora, você é um ciclista profissional, você também usa a bicicleta como meio de transporte? Eu sou de bicicleta em São Paulo, aqui em São Paulo tem uma ciclovia aqui na Berrine, na Praça Pan-Americana, tem um pouco, e as pessoas começaram a usar mais esse meio de transporte, é mais usado no domingo, no fim de semana, que é fechado. Aqui em São Paulo temos, se não me engano, 300 quilômetros de ciclovia. E você acha que as pessoas estão mais educadas para lidar com o ciclista que usa a bicicleta como meio de transporte? Quer dizer, as pessoas respeitam a pessoa que está andando de bicicleta como meio de transporte, os carros? Ainda não respeitam, mas está criando um hábito cultural de que a bicicleta é uma evolução e que logo, logo, o trânsito vai ter que compartilhar o espaço com a bicicleta. Que já é compartilhado no mundo inteiro, só aqui, que ainda... Eu conversei com o prefeito de Copenhague quando eu estive lá e eu busquei aqui algumas informações que ele passou no documentário. Então, ele falou que o planejamento urbano de Copenhague demorou muitos, muitos anos e lá é muito eficiente esse deslocamento de bicicleta e a pé. E que nos últimos 10 anos eles investiram 134 milhões de euros na infraestrutura para as pessoas pedalarem. E aí tem algumas coisas que me chamam a atenção. Lá tem 650 mil bicicletas para 520 mil habitantes. Quer dizer, tem mais bicicleta do que habitante. E tem uma coisa que para mim foi impressionante, que é para cada quilômetro pedalado, a sociedade lucra 0,23 centavos de dólar em saúde. Fantástico que tinha que aplicá-lo aqui no Brasil. Tinha que começar por essa empresa incentivando seus funcionários a ir pedalar para o trabalho e montar uma estrutura na empresa para eles poderem tomar banho e outras coisas. Esse é o ponto, porque, por exemplo, se eu vou trabalhar em algum local chego lá, lógico que eu vou transpirar, eu estou produzindo energia, eu vou transpirar. Aí eu chego lá, eu não tenho um local para tomar banho, para me trocar, para trabalhar confortavelmente, eu acabo não usando a bicicleta. Bicicleta. E o ganho de saúde é para a pessoa que está pedalando, é para o meio ambiente e para o bolso. E para o bolso, quer dizer, você tem um ganha-ganha. E isso que você falou é muito interessante, que você que pedala, você começa a perceber de quem não pedala uma consciência e um respeito maior ao ciclista. Quando, a partir do momento, essa pessoa que está no trânsito começa a pedalar e a entender a bicicleta, as pessoas vão mudando aos poucos, mas precisa desse incentivo, talvez até do governo, para começar a educar as pessoas do trânsito e essa empresa a essas pessoas que iriam trabalhar de bicicleta, fazer um teste, começar fazendo um teste. Você sabe que eu sou um, eu vou dizer assim, um analfabeto em relação a essas regras e boas condutas do ciclismo. Por que eu te falo isso? Porque lá em Copenhague, de novo, nas escolas, todas, com seis anos de idade, as crianças tiram uma carteira de motorista, de ciclista. Porque, por exemplo, eu fui aprender há pouco tempo, se eu devo pedalar na direção do fluxo do carro ou contra o fluxo do carro. Então, são várias coisas que a gente, que não tem a cultura, não sabe como se comportar e, às vezes, a gente acaba causando um acidente. O ideal e o que é certo que está na lei do trânsito é o ciclista pedalar nos fluxos do trânsito. Tipo, na Holanda, por exemplo, você tem que andar tudo regulamentado. Tem que andar com luz, com equipamento debaixo, se você não andar com luz na bicicleta ou não tiver o chaleco que usaram aqui nas estradas verde de sinal, eles tinham multa, eles tinham uma multa de 100 euros. Agora, também, em uma dessas entrevistas que eu fiz, eles trouxeram um estudo, porque eu vi lá que em Copenhague, eles não pedalavam no dia a dia com capacete. e aí me chamou muita atenção e eles falaram que tem um estudo que mostrava que quando o motorista vê o ciclista mais protegido, ele tende a ficar próximo do ciclista. Mas, aqui no Brasil, tem alguma lei que obriga você a usar o capacete no dia a dia, sim? Não tem. Não tem. Solamente para as atletas da Confederação Brasileira, porque a gente é registrado, então, para o seguro da Confederação, cumprir os requisitos, você tem que andar com capacete, luva, essas coisas. Mas, não, a Urbano não tem essa lei, que seria legal que crianças, essa lei, para a galera que pedala ou vai de bico no trabalho, andar em condições e começar a virar uma lei de trânsito, porque quem não estiver apto com equipamento adequado, começar a levar multa, que nem ia acontecer em outros países. Agora, o Brasil teve uma Olimpíada aqui, e aí você tem vários pontos em relação a isso. Primeiro, que as pessoas acabam conhecendo o esporte, e isso é legal, porque não é cultural do Brasil, igual é o futebol, o vôlei, o basquete e tal, então, as pessoas, ó, começaram a ver. Ao mesmo tempo, algumas estruturas que foram feitas para os jogos, parece que já foram aproveitadas, não foram aproveitadas, é isso? Isso mesmo. E você participou ali das Olimpíadas, não como o piloto principal, ou o piloto, ciclista principal, mas ali da equipe, como reserva. e, tipo, todos que construíram na Olimpíada, quem faz um sede na Olimpíada, criam tudo, a vila, a estrutura do velódromo, da piscina, tudo, e nada foi aproveitado. Em outros países, tipo na Europa, é muito aproveitado, porque se gastou muito dinheiro para isso. E não tem, vamos começar, que não tem competições, por isso que acho que não é aproveitado. Então, as pessoas, os ciclistas, por exemplo, perdem o interesse de treinar no velódromo, de ir para o Rio de Janeiro para treinar, ou tanto como na piscina, na pista de mountain bike, ou... Eu vou te contar uma história. Eu estudei na USP. E tem um velódromo na USP. E esse velódromo, quando eu entrei, falei, pô, um velódromo, ele foi construído para os Jogos Pan-Americanos, ali na década de 60 e tal. Quando eu entrei no velódromo, amigo, não tem condição de você pedalar ali, porque estava destruído. Qual a condição desse velódromo hoje? Hoje deve ter planta lá. Mas é um... Que triste. É um espaço que poderia... Aqui, como cresceu muito esse clima no Brasil, praticamente, principalmente aqui em São Paulo, seria legal que ativasse o velódromo da USP, porque pode ser usado tanto para outros esportes, futebol de salão, basquete, o espaço que fica centro de pista no velódromo, e ter uma competição. Poderiam fazer um campeonato brasileiro, um campeonato paulista, incentivar as pessoas a assistir provas do velódromo, porque são provas de entretenimento, como a natação. São provas curtas, rápidas, explosivas. E eu lembro que no velódromo tem uma bela arquibancada, que nem você falou, tem um espaço no centro que é uma quadra, e estava abandonado. Imagino que agora, muitos anos depois de eu ter saído de lá, continua abandonado e até pior. no velódromo do Rio, acho que não sei quanto custou, acho que custou uns 38 milhões de dólares para construir o velódromo do Rio para as Olimpíadas. Que mantém ativo o velódromo, são ciclistas que se juntam para ir lá treinar, convidam outras modalidades para ir no centro de pista, lutadores de jiu-jitsu, de judô, para ocupar o espaço para não ser abandonado. Olha, Chachá, vou te falar uma coisa. Um papo com você inspirador, eu que estou voltando aqui de uma cirurgia de joelho, foi recomendado pelo meu médico, sabe o quê? Ciclismo, bicicleta. E aí, conversando com você, eu já estou inspirado aqui para começar. Então, queria que você desse três dicas para quem está nos ouvindo e para mim para começar agora a pedalar. Primeira coisa, você tem que começar pelo sonho, como que você está dormindo. Boa! Porque muita gente começa com ansiedade e às vezes a ansiedade te leva a cometer alguns erros. Então, você pensa como que você vai dormir, dormir bem, acorda legal, acorda legal, vou pedalar. Quando você está pedalando, você vai começar a sofrer porque é o primeiro pedal. Você vai se sentir ofegante. Então, tem, começa ali o seu movimento, fala, vou diminuir um ponto para eu ter um prazer saudável. Tem que ser saudável o que você vai fazer. e, depois, passo a passo vai aumentando. A outra dica é você ter constância, tipo, não sair no primeiro dia assim, hoje, estou super inspirado, vou fazer duas, três horas de deputado. Não faça duas, três horas, porque você vai ficar cansado e vai estar dois dias estragado. Então, tipo, faz uma horinha, começa para o live, normal, uma horinha, 40 minutos, volta para casa, continua com a sua atividade. No outro dia, se tiver vontade, vai de novo. É melhor. A regularidade. A regularidade que a quantidade em um tipo de treino só. E a terceira dica é, tipo, alimentação, respiração, alimentação e tudo. Boa, boa. Fechado. Anotei essas três dicas, vou começar e você vai ver que a gente vai voltar a falar e eu vou te surpreender aqui com um bom desempenho no pedal. O corpo te surpreende, o corpo te surpreende. Eu sou levinho, devo ter uma vantagem, né? Sim. Boa. Você tem quantos anos? Pô, aí vou falar em público, 52. Não, está no, parece que você tem 40. Eu engano bem, eu sou bem conservado, mas eu vou te falar, esporte desde sempre, todo dia, mesmo no meu pós-operatório, eu sempre dei um jeito de fazer alguma atividade física, eu amo o movimento, eu vivo o movimento. Você que vai começar a pedalar, é muito importante, não sei se você pedala com um taco, vai pedalar de tênis. Eu ia começar de tênis, mas a gente tem uma amiga em comum, a Joana, e ela fala que eu tenho que colocar uma sapatinha. Coloca uma sapatilha, se é legal, porque o que acontece? Eu vou te explicar por quê. Você, começando de tênis, você tem um pedalo aqui, que tem tantos centímetros daqui, aqui, tem bom, porque tem 15 centímetros. Você, com o tênis, você apoia com um joelho aqui e outro aqui. Aí, daqui, você vira na esquina, o joelho está aqui e o outro aqui. Então, você pode machucá-lo novamente. Então, com a sapatilha, ele vai travar e vai ficar no diâmetro certo. Gostei. Entendeu? Gostei. E eu vou começar pela Endor, para pegar uma certa familiaridade com a sapatilha e depois me segura. Fechado. Boa. Chachá, muito, muito obrigado. Tenho certeza que quem acompanhou esse papo saiu inspirado, com muita informação sobre um esporte que é cada vez mais praticado, sobre um meio de transporte que também é cada vez mais utilizado. Então, super obrigado pela sua contribuição. Obrigado a vocês e, bom, espero te ver logo aí na... Já que vai pedalar, ele falou, eu te ver na ciclovia aqui. Deixa comigo, vamos encontrar na ciclovia, vou te chamar para me dar uns toques. O programa de hoje vai ficando por aqui, tenho certeza que você gostou desse papo. Esse programa já está disponível em todas as plataformas de áudio, inclusive no aplicativo da CBN. O programa de hoje teve a produção da Joana Cafuri, os trabalhos técnicos do Fernando Mazzucco e nos vemos no próximo sábado. Até lá. Bem-estar e movimento. Apresentação, Márcio Atala.